Você pode fazer vários tipos de amarrador, tic tac, grampo, chuquinha, bico de pato grande ou pequena, que eu só tenho o pequeno. Se você for mais discreta, você pode usar tons mais escuros para fazer a sua arte, tons neutros como cinza, fazer uma combinação de candy color ou super mega colorida. Aí é do seu gosto e da sua criatividade. Eu vou fazer aqui mais do meu estilo. Então, vamos lá começar o vídeo? Se inscreva no canal. Ficaram assim os nossos prendedores de cabelo. Use sua criatividade e faça ao seu gosto das cores que você preferir. Essas bolinhas você encontra em casa de armarinhos e artesanato. Curtiu o vídeo? Deixa teu joinha, se inscreve no canal e compartilha. Tchau!